A ideia da Liga de Clubes está começando efetivamente a ser discutida pelos times das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Ainda tudo é muito embrionário, muito na base da especulação dos projetos. Mas uma ideia é de uma extensão do Campeonato Brasileiro para nove e dez meses. E assim os campeonatos estaduais serem disputados com os times das categorias de base ou até mesmo sub-20. É o princípio do fim dos campeonatos estaduais? Nessa última reunião dos criadores da Liga Nacional de Futebol foram discutidos vários assuntos interessantes. Como a distribuição mais justa, mais igualitária das verbas arrecadadas para os clubes integrantes dos campeonatos brasileiros. Mas essa de colocar os times principais para disputarem os estaduais com o time sub-20, eu acho que é a mesma coisa de decretar o fim dos campeonatos estaduais. Se bem que quando os clubes chegarem numa reta final, vão querer ganhar os campeonatos estaduais também. E poderão colocar os seus times principais. Mas eu acho uma temeridade. Acho que é o fim dos estaduais. Essa proposta, defendida pela Liga, para que as 40 equipes das séries A e B do futebol brasileiro disputem os regionais com o seu time sub-20, é sim o primeiro passo para o fim do campeonato regional. Aliás, já é o fim. Não será o campeonato regional, será um campeonato sub-20. E esse já existe como campeonato da categoria de base. É preciso conciliar as coisas. O futebol não pode ser nacionalizado desta forma em um país continental como o Brasil. Há uma diferença entre o Brasil e os países europeus, onde as competições regionais não existem. Ou se existem, tem pouca importância. No Brasil, é um país continental. E o Brasil, além de ser um país continental, o Brasil tem as rivalidades regionais, que são muito fortes, que são muito tradicionais. Eu não vejo nenhum sentido e espero que esta proposta não passe. Eu gosto da ideia da Liga, eu gosto das defesas que a Liga tem feito, sobretudo na questão financeira. Agora esta de colocar o sub-20 para valer como o campeonato regional, eu não gosto. Acho essa ideia de jirico e espero que ela não passe. A gente tem que esperar um pouco ainda para ver até onde vai essa história da criação da Liga. Se ela acontecer, eu acho que é ótimo para o futebol brasileiro, um calendário que dê aos clubes essa folga de meio de semana, esse exagero de jogos que temos aqui no Brasil. Se é o começo do fim de campeonatos estaduais, bom, se eles colocam no papel para uma discussão, é porque ninguém está feliz com a realização de campeonatos estaduais. Na realidade, toma aí três meses de um calendário que poderia ser muito mais humano, melhor organizado para todo mundo, para clubes, para jogadores de futebol, para a própria televisão. Eu torço para dar certo, mas imagino que os clubes terão muitas dificuldades para a criação dessa Liga.